O programa Mais Médicos foi criado pela presidenta Dilma Rousseff. O objetivo dela era atender regiões onde os médicos brasileiros não comparecem. Locais onde os médicos, na sua maioria formados pelas faculdades dos grandes centros e geralmente pessoas de classe média ou ricos não querem ir. Então o que a Dilma fez? Ela convocou os médicos brasileiros para atender 14 mil vagas que estavam vazias nas prefeituras, em todos os cantos do Brasil. Compareceram pouco mais de mil. Aí ela falou, não, vamos chamar médicos estrangeiros. E abriu as vagas para médicos estrangeiros e fez um convênio com Cuba através da Organização Pan-Americana de Saúde. Com isso foram preenchidas as 14 mil vagas que estavam disponíveis. Muitas cidades do Brasil que nunca tinham visto um único médico atendendo passaram a ter médico. A aprovação do programa foi enorme, porque de fato as pessoas começaram a ter atendimento básico de saúde. Pois bem, Bolsonaro ganha eleição e o que ele faz? Ameaça de expulsão os cubanos. Ele ameaça humilhar o médico cubano por uma questão ideológica. E aí o governo cubano, com todo o cuidado do mundo, falou, não, nossos médicos e médicas não serão humilhados. Vamos desfazer esse convênio e vamos chamar de novo os médicos para Cuba. Com isso, o Brasil perdeu mais de 8 mil médicos. O que fez o novo governo? Ah, eu vou abrir novas vagas. Pois bem, das 8 mil, ele preencheu apenas 7 mil. Mil não conseguiu preencher. Adivinha onde são essas mils? Nos lugares mais difíceis. Pois bem, as 7 mil vagas, passados três meses, o que ocorre? 15% já abandonaram. Mais de mil médicos abandonaram seus postos de trabalho. Em alguns lugares nem tão distantes assim, como, por exemplo, o município de Embuguaçu, que fica na zona sul da Grande São Paulo e que não é tão distante assim de um grande centro. Imagina na região do Amazonas, em outras regiões. Para resolver o problema dos médicos no Brasil, nós precisamos abrir novas vagas em faculdades de medicina. E era o que a Dilma vinha fazendo. O que aconteceu? O Temer entrou e cancelou a licença dessas novas faculdades e nós vamos formar menos médicos. Para resolver o problema do atendimento médico, nós precisamos que o governo tenha coragem de enfrentar as corporações. Primeira coisa, tem que fazer um novo exame para aqueles médicos que se formam fora do Brasil, permitindo que eles trabalhem no Brasil. Sejam brasileiros que muitas vezes estudam em outros países, sejam estrangeiros que trazem os seus diplomas de fora. Precisamos incorporar esses médicos ao Sistema Único de Saúde. Mas mais do que isso, nós precisamos abrir novas faculdades de medicina. O governo não pode ter medo de fazer isso. Abrir faculdades onde elas não existem, para que se formem médicos daquelas regiões onde é mais necessário o atendimento. Vamos lutar por isso. Vamos batalhar para mudar essa situação calamitosa em nosso país. Oi pessoal, esse aqui é o canal Papo Reto com Zaratini. Se você quiser acompanhar, clica aí, acompanha, compartilha, comenta e aperta também o sininho para você receber as notificações quando a gente entrar com um novo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.